salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de monster legendes bora jogar acabei de abrir aqui galera vou deixar a tela assim mesmo vou aceitar aqui os presentes aqui ó não nem vou entrar no jogo não não vou clicar para entrar no jogo não vamos para o game já direto não vou perguntar nada para ninguém também porque o episódio de hoje é um episódio especial deixa eu baixar o volume aqui mané ó acabei de entrar acabei de entrar você tá aqui a galera muito obrigado a todo mundo que tá me ajudando aqui no game valeu mesmo deixa eu dar um zoom eu sempre esqueço de dar um zoom para mostrar a galera aqui cara sempre esqueço de dar o zoom para mostrar a galera né mostrar a fotinha da galera vamos lá vamos lá vamos lá opa tem aqui um melãozão aqui vixi mano já já comecei bem já comecei a fazer a já comecei cumprindo a missão já vamos pegar aqui eu tô fazendo esse vídeo vocês alguns de vocês falaram para fazer no tablet que é melhor e tal só que o tablet não aparece essa parte aqui de baixo cara eu acho legal que é vocês né no vídeo velho isso é legal para caramba aqui ó tem a galerinha aqui ó ó vai trocando tá vendo que legal tem umas fotos que demora para carregar aí fica na foto antiga hoje a gente vai visitar uns cara aí o episódio de hoje é um episódio diferente onde eu vou visitar três fazenda três é três é duas talvez certo é coloque o híbrido de trovão a gente consegue pôr e colocar vamos ver ele que ele coloca aqui beleza já completamos ó a gente tem um híbrido de trovão que é o coco tá lá boniteco e a gente tem aqui mais um novo aqui ó que é é para chegar no level 10 Olá Dragonian Beast para chegar no level 10 do tá sem a fotinha dele mas já carregou nível 4 vamos até o nível 7 6 7 beleza beleza vamos escolher uma habilidade nova beleza pronto tá firmão tem esse bicho um monstro novo é esse monstro novo tem esse outro aqui também olha isso que a gente também vai dar de comer para ele pelo menos até o level 7 eu queria muito que essas 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 notificações não não minimizasse a tela né põe aqui no meio da tela não minimiza a tela pelo amor de deus tá aqui ó galera bonitão é uma raposa né cara uma raposa nossa raposa elétrica velho sinistro você é doido cara bom tá aqui nossos bichos bonitão ó desse aqui também eu evoluir olha que legal evoluir ele tá todos eles não leva o sete menos esses dois aqui que que foram os que eu usei nas batalhas então eles evoluíram né eles evoluíram na batalha também a gente vai dar nome para esses dois pangão aqui esse aqui a tem que sair dessa tela e esse é esse daqui os foi o teu tal comentário aí exterminador de games uma coisa assim o comentário tá subindo aí ele mandou pô bizu gostei do nome vou botar bizu isso não quero convidar ninguém não e esse macacão aqui não vai aparecer o comentário porque porque todo mundo muita todo mundo não muita gente pediu king com muita gente pediu então eu quero agradecer todo mundo que pediu valeu por ter dado essa sugestão gostei do nome ele é muito parecido com king kong mesmo e ficou legal ficou combinou e o bizu gostei aqui do exterminador de games acho que é isso o nome do cara eu não lembro tem que abrir lá o youtube para ver mas é isso aí certo obrigado e continue é dando nome para os bichos aí quem quiser quem tiver afim de dar o nome bicho tal vamos ver aqui alimente quatro monstros até o nível 8 a gente já vai fazer já remova três arbustos arbustos nossa tinha removido três né aí eu precisava de mais um bichinho desse aqui mas é um cara para comprar quanto a gente tem de gema 68 olha lá eu não tenho aí ele vai falar para comprar 25 vou comprar mais um vai comprar mais um colocar casinha dele aqui não colocar ele para pegar esse arbusto aqui porque eu preciso os quase sempre de três e fica sempre um trampo faltando velho dá uma raiva velho aí vamos alimentar quatro monstros até o level oito remover três arbustos vamos alimentar esses cara aqui leve já são o level oito como alimentar esses dois aqui até o level oito o levo oito beleza é uma cara macacão level oito beleza e vamos botar o o o não é os hábitos né eu falei articulo e não é os hábitos aí completamos e esse aqui também beleza consegui também completar essa missão oxe coisa e agora é o versus jogou um partido na arena depois a gente vai jogar esse aqui e esse construiu um habitat de água fazer um como é que é que é cadê habitat de água vamos construir esse cara não tem espaço não será que dá para pôr aqui meteoro caído tá vamos remover isso aqui acelerar acelerar 9 minutos uma joia só vamos tirar esse aqui logo daqui coletando beleza construir nosso habitat de água pronto beleza já estamos dando início aí a nossa nossa mais outra missão aqui né o que é que isso aqui é obter um ovo de monstro de água vamos lá como é que faz isso ovos o monstro de água é 20 mil tá vou deixar ele aqui já ele boa ele já tá aqui é chocando pra gente muito bom construir um habitat de água tá fazendo né coloque o monstro de água no habitat de água beleza fechou a gente tem mais aqui vamos evoluir mais esses dois bichos aqui até o neve você não tem comida suficiente não então acabou vamos fazer vamos deixar fazendo aqui faz comida aí meu querido vamos fazer comidinha aqui bonitinha a gente vai ter olha tem uns eventos aqui velho dê uma olhada nessa oferta não oferta não tô sem dinheiro a ilha do apocalipse aqui eu tô travado aqui galera não consigo passar aqui cara nem a pau mas vamos tentar lutar vamos ver beleza galera então a gente vai tentar aqui ir na ilha pós apocalíptica pra tentar deixa eu ver o que é isso aqui amanhã hoje tá beleza eu precisando de comida pra evoluir os bichos eu não tenho tá sinistro o negócio certo tem que ficar uns dois dias aí só formando comida porque tá sinistro a gente vai tentar vir aqui eu acho que a gente não vai conseguir ganhar eu acabei de perder né olha 4 será que vale a pena comprar esse cara aqui só 4 velho um dia porque tem um dia progresso de recompensa se a gente chegar aqui eu acho que a gente consegue desbloquear esse cara sem pagar né queria chegar até lá no fundo mas nossos nossos bichos são muito fraco velho muito fraquinho não vai quando coletar ouro você pode obter este item não choque o ovo tá vamos tentar de novo vai vamos torcer vai vamos ver se a gente consegue ganhar cara elementos recomendados não tenho esse aqui velho nossa velho não tenho nenhum bicho daquele lá bom esse aqui são os bichos mais fortes que a gente tem né são os mais fortes é então vamos ver vamos ver se a gente consegue vamos ver se a gente consegue aqui tá por molhado vamos lá a gente precisa de fruta velho quem puder doar fruta aí só fruta tá ótimo normal chuva de fogo vamos tacar fogo nesse bicho aqui o panda vai enfrentar ele e os bisouro vão se pegar e aqui o nosso dragãozão vai pegar o coisa vamos lá bisu o bisu o bisu vai pegar esse cara aqui vai enfrentar esse aqui não porque o golpe dele é nulo contra esse cara tem que derrubar esse maluco aqui ó esse cara aqui que é o perigoso já que os golpes de fogo desses dois malandros aqui nesse maluco concentrar esse maluco vamos lá panda vamos lá panda o panda não vai conseguir atacar de novo fica vendo o panda vai tomar dois ataques e vai morrer quer ver ó não não ah não acredito que ele tirou o nosso único cara de água meu deus do céu velho morre também dá um crítico aí ah não morreu é brincadeira né vai lá ó sai daí não morreu cara agora tem fogo contra fogo agora a gente se lascou a gente não tem nenhuma vantagenzinha segura segura panda segura panda pelo amor de deus ah não 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 matou de matou nosso panda como que o cara ataca três vezes seguidas assim véi ah cara nada vai vai ah nada não faz sentido nada bate nesse cara aqui o único cara que batia era aquele lá mano ah velho não acredito que a gente perdeu porque eles mataram o nosso bicho da água cara ah não galera eu vou dar um continue aqui cara vocês vão me desculpar mas eu vou dar um continue aqui porque e cadê aquele especialzão que vocês falaram que tem né quando enche essa barra azul será recarregar por que que eu fiz isso ai não cara nossa que idiota que eu fui agora ai cara que derrota ai cara que derrota idiota ah vou vou dar um vou dar um recarregar aqui galera se dane véi eu não aguento mais eu quero vencer esses caras aqui eu tô muito bravo com isso aqui véi ah vai ser um ataque normal mesmo vai lá tá esse bicho aqui vai tomar um ataque normal também um dois três vixi podia ser um crítico né segura ai pra ver se a gente tirou aquele bicho xarope que tem aqui calma 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 vou ter que dar uma recarre nossa véi como é que o fogo pode bater na água me diz me explica alguém me explica ai fogo batendo na água só nesse jogo aqui nunca vi isso ai mano segura ai ô fiote cruz credo segura ai que você vai tomar tanta porrada agora segura ai não vai ter que bater no diabo não diabo não ô meu pai eterno véio justo no diabo cara nossa cara justo no diabo sub zera vamo lá vamo lá panda cadê o ataque que vocês falaram que é forte eu tenho que ficar esperto que vai aparecer em algum lugar vocês falaram ai segura panda segura hum tá vai lá tá uma porrada e agora o panda e vamo ganhar essa desgraça até que enfim ganhamos esse negócio tive que gastar ai 5 gemas mas ta bom não tem problema gema é feita pra gastar mesmo galera ai conseguimos o que que e a gente ganhou 2 ovos isso aqui e isso aqui tá que esquisito e tem esse carinha aqui do evento aqui que é uma gema só uma gema só compensa pagar galera uma gema só ta tranquilo e ai esse com a mata júnior bola bora bora chegar ai a gente vai chegar ah entendi a gente vai chegando perto dos monstros e vai diminuindo o valor deles certo tem mais um dia só é 15 horas então amanhã da pra fazer de novo vou ver se eu faço hoje de novo na madrugada progresso de recompensa tá como que eu vou não tem mais lutar tem mais luta ah eu tava ah eu tava lutando eu tava lutando os bichos nossa olha tem até aqui o corvo o corvo não o lobo o corvo hum entendi hum entendi beleza beleza tá bom a gente tem aqui um baú onde ta nosso baú ta aqui ó vamos ver o que que tem aqui ó tem esse com a mata a gente vai usar chocadeira é e tem esse aqui esse aqui é o roquila né esse aqui a gente tem que vender né esse aqui é aquele mesmo é o mesmo é o mesmo desse macaco aqui não é é o mesmo eu acho comum não é aquilo acho que é o mesmo a gente vai ter que vender então a galera falou que não é bom ficar com dois não e a gente tem dois lá né a outra coisa que a galera falou também para fazer uma melhoria vamos ver a melhoria já começou 40 velho nossa a gente tem 32 a gente fizer 40 a gente apesar que não né galera não precisa de fazer isso aí 3 horas deixar aqui 3 horas tá tranquilo tá hoje eu vou visitar duas duas é ilhas a primeira é do Luiz a gente vai visitar a ilha dele e porque que eu vou visitar a ilha do Luiz porque o Luiz é um cara que me ajudou muito aí na época do Clash of Clans ele cuidava do Clash of Clans Clash Royale ele cuidava da minha do meu clã certo e eu como eu não avisei ninguém acho que mais justo eu ir visitar de alguém que eu já conheço né eu vou visitar de dois hoje mas os próximos vão ser aleatório tá vai ser aleatório o que que você tem que fazer para ser escolhido aqui galera curtir a fanpage é essencial então curta a fanpage e me adicione no facebook né pra gente jogar claro e curta a fanpage aqui os bichos do do deixa eu ajudar ele aqui do Luiz ó tem um monte de bicho aqui ó tem um tigrão aqui ó não usa mano olha esse olha esse troco olha esse cara aqui véi esse aqui é um monstro ah tá bom amanhã eu volto só vou ver mesmo aqui ó os macacão dele aqui ó os trutas tem um vermelhão eu queria ver os bichos de perto que legal rinoceronte que loucão tá fiquei sem querer nossa da hora só fazendo a sua ilha Luiz ó templo da terra templo da natureza templo do fogo não tenho tempo de nada ainda mas eu tô no começo né galera vixi o tempo da escuridão vixi aí ele já comprou ali aqui ó já começou a colocar os bichos pra cá porque aqui já apertou né véi apertou legal mesmo olha o consumo é muito grande de espaço véi caraca muito legal agora vamos ver mais uma aqui que é de um de um rapaz que me ajuda sempre aqui no joguinho toda vez que eu entro que eu logo pra logar ele me deu alguma coisa não só ele todo mundo me deu né mas ele é um dos que mais me deu coisa desde o primeiro dia beleza galera achei aqui é a gente vai visitar a ilha do alessandro r alessandro ao ao não sei não sei vamos visitar a ilha dele porque ele desde o primeiro dia que eu entro aqui no monstro ele tá ele sempre me dá uma frutinha me dá um dinheirinho certo então escolhi esses dois pra visitar hoje mas no próximo vai ser aleatório certo eu vou pegar alguém aqui e vou visitar vamos esperar carregar aqui que tá demorando pra caramba que a conexão tá ruim por que que tá ruim mano aqui olha tem uns bichos invocados olha o furacão velho nossa olha esse bicho aqui parece um lobisomem mano eita fel tá travando tudo olha esse aqui mano da floresta velho que tem aqui uns bichão olha tem um dragão marinho e uma tartaruga marinha cara caraca que da hora por que que tá travando tanto hein mano nossa do luís não tava travando tanto mas Alessandro tá travando pra caraca velho deixa eu ver muita ilhas né muitas ilhas deixa eu ir pra longe tá travando pra caramba no celular esse jogo roda melhor por incrível que pareça não sei porque aqui tem um tigrinho e aqui tem o bichinho que ele comprou igual a gente comprou também o pangão aqui ó e aqui tem aquele pokémon né aquele pokémon é vida vamos puxar pra cá nossa travando muito cara por que cara meu deus meu deus deixa eu minimizar e voltar aí parou um pouquinho de perto de perto tá travando beleza vamos clicar não há mais nada disponível boa bom é isso então o vídeo de hoje vai ficando por aqui galera eu mostrei duas é ilhas né de dois inscritos eu vou mostrar as ilhas dos inscritos uma vez por semana tá vou mostrar três ilhas aleatório não vou falar ninguém aqui pra vocês não ficarem me mandando mensagem pra mim pelo amor de deus certo então pra você aparecer aqui e ter sua ilha mostrado no vídeo é simples você apenas me adiciona no facebook e vamos voltar embora vai porque aqui tá muito pesado sua ilha é muito pesada Alessandro muito pesado meu irmão a galera já ajudou de novo a galera é muito fera cara nem precisa me ajudar pra aparecer viu galera não precisa olha lá falei pra você ó já ajudou de novo esse cara é fera mas não precisa ajudar viu galera não precisa tá não vou falar pra vocês ajudarem não porque isso aí é é sacanagem não precisa eu vou escolher alguém aqui aleatório aqui e a gente vai ir tá independente do leve independente de qualquer coisa o que você precisa fazer é me adicionar ao facebook e curtir a fanpage certo galera e aí eu vou mostrar a a ilha de vocês uma vez por semana a gente vai ter dois episódios normais e mais um que é só mostrando a ilha da galera beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e conto com aquele apoio de vocês então bora deixar aquele like compartilhar galera afundar esse botão de like aí tá chegando as férias a gente vai vou tentar botar quatro vídeos no dia não sei se eu vou conseguir mas só isso depende de vocês vocês apoiarem incentivarem vai vir quatro vídeos vamos ver certo então bora dar like compartilhar se inscrever esquece de clicar no sininho para receber notificação grande abraço e valeu